O governador se pronunciou ontem também sobre isso e ele tenta explicar a operação de fechamento das comportas. Nesta quarta-feira, dia 9, o governador Jorginho Melo e o secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, Fabiano de Souza, participaram de uma coletiva de imprensa para tentar explicar a operação das barragens do Alto Vale do Itajaí. O fechamento delas, depois o coronel Fabiano vai poder dar detalhes técnicos, mas foi obedecido o que é recomendado. Quando vem um volume, está esperando um volume de água, a montante, então você fecha para segurar aquela água, para o rio baixar, a outra parte do rio, para depois, quando chover muito, você abre, enfim, eles fazem um equilíbrio. Então, por que foi fechado? Porque tecnicamente tem que fechar, não é desejo do coronel Fabiano e nem de qualquer um diretor aqui, é informações técnicas que precisa fazer isso. Acontecia muito esse falatório assim, Ah, por que fecharam? Fecharam por causa de... Não, não. Foi fechado porque tem que fechar. Vai ser aberto uma ou duas, ou as cinco, ou as seis, lá em Ituporanga tem seis, cinco? Cinco. Vai ser fechado aí cinco, Ituporanga, porque tem que fechar. Vai abrir duas, porque tem que abrir. Então, é informação técnica. Existe um manual técnico de operação de barragem. Então, existe um documento formalizado que baliza toda a operação, baseado em alguns indicadores, principalmente cotas de rio em alguns pontos mais significativos, alguns pontos em que a gente consegue fazer uma leitura e uma medição. E, é claro, tem todo um sistema de previsão hidrológica que a gente faz o acompanhamento, de acordo com a previsão, qual é a cota possível em cada região do Estado. Esse manual, inclusive, está aberto para consulta pública, porque nós estamos em processo de revisão. E, nesse processo de revisão, a gente está chamando a comunidade científica que quiser contribuir com fundamentação técnica para a gente adotar ou não uma sugestão, repito, de ordem técnica. Então, esse manual é que nos dá o balizamento. Ele tem alguma maleabilidade numa situação que a gente está vivenciando agora, por exemplo. Nós temos uma expectativa de chuva volumosa até a próxima sexta-feira e depois a gente tem uma trégua no tempo. Tempo bom no sábado e chuva pouco significativa no decorrer da semana. Então, isso nos permite antecipar essa operação, diminuindo o que existe de água ajusante das barragens, baixando ainda mais as cotas. Porque, claro, quando a gente antecipa, a gente acelera a subida do reservatório, só que como a gente tem essa trégua no tempo, a gente vai ter tempo para fazer o escoamento a partir do próximo sábado. Então, a gente antecipou de maneira que a gente consiga fazer um controle maior dessa vazão montante-jusante e que a gente tenha uma condição ainda mais favorável e mais segura para toda a população de toda a região. Então, não há qualquer balizamento na operação de uma região em detrimento de outra. O secretário Fabiano de Souza explicou que já vinha conversando com outros entes do governo para que ficassem de prontidão no caso de terem que agir, mas ressaltando que a expectativa é de que não se repita o que aconteceu em outubro de 2023. Ainda assim, é preciso considerar riscos de alagamentos, pequenas inundações ou deslizamentos. O governador já comentou, existe a previsão de um volume bem significativo de chuva entre o dia de hoje, quarta-feira, até a próxima sexta-feira. E essa chuva é distribuída em todo o estado. Média de 150 a 200 milímetros, algumas regiões com potencial de ter um volume um pouco superior, outras um pouco menor, mas é uma chuva que nos determina um pouco mais de atenção por conta desse volume bem considerável. Ainda no início da semana, na terça-feira, fizemos uma reunião com todos os órgãos do estado, do GRAC, Grupo de Ações Coordenadas, colocando toda a estrutura do estado de prontidão, segurança pública, saúde, energia, água e saneamento, enfim, todos eles. Fizemos a disseminação dos alertas para todas as regionais, para todas as prefeituras, com um enfoque naquelas áreas que são mais suscetíveis e vulneráveis, principalmente no Vale do Itajaí, o litoral norte, que tem uma previsão de volume bem significativo. Então, todo o estado foi preparado, toda a estrutura do estado foi preparada para uma resposta em caso de adversidade. A expectativa que a gente tem, e essa foi a pergunta recorrente da semana, por coincidir o mês de outubro, se vai ser algo parecido com o que foi ano passado, não há nenhum indicativo nesse momento para isso, mas, sem dúvida nenhuma, existe o risco de a gente ter pontos de alagamento, alguns de inundação, ainda que seja de pequena monta ou até risco de deslizamento. Então, esse é o secretário Fabiano, da Defesa Civil, falando bem tecnicamente o porquê a barragem foi fechada, não seguindo nenhum manual de operação que ele mesmo citou e o próprio governador citou, onde a perspectiva é de que o fechamento haja apenas quando o rio atinge o nível de 4 metros e ontem, quando foram fechadas as comportas, o rio tinha bem menos de 1,5 metro dentro da calha, tinha essa medição. Então, enfim, está explicado, o governador explicou, o secretário também explicou o porquê desse fechamento cedo aqui da barragem oeste de Itaiô. Obrigado.